Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Primeiramente, feliz dia das mães aí pra quem é mãe e pra quem é mãe de pet também, né gente? De animais, que eles são uns filhos pra gente. E também pra quem vai ser mãe também. Então, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês de dia das mães. Eu vou almoçar na casa da minha sogra, vai ser churrasco, vou mostrar tudinho para vocês, gente. Então, bora lá comigo. O que eu vou é esse, essa brusinha, esse colarzinho, essa saia longa que eu adoro. E uma sandalinha no pé, bem confortável. Adoro saia longa, gente. Fiz uma maquiaginha bem básica aqui, bem basicazinha mesmo. Tá tendo música aqui no vizinho. Aí se eu colocar música de fundo aí no vídeo é porque tem música aqui e dá direitos autorais. E lá também, se eu colocar daí é porque tá tendo música lá, tá bom? Então, vamos lá. Vamos sair. Dá oi aí. Oi, Lufi! Lufi tá dando um beijo no dia das mães, né, filha? Vou pegar um negocinho pra minha cunhada. Peguei essa caneta aqui, gente. Olha só. Top. Chegando aqui, cachorrada. Tudo bom, Tessis? Tudo bom, Tessis? Sim, sim. Tessis, 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 tessis. Tessis, 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 tessis. Se inscreva no canal 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 Eu quero cair Menininho Mas é interesseira Então é isso pessoal Já troquei aqui Coloquei meu pijama E o vlog E o vlog de hoje Dia das mães foi esse Espero que vocês tenham gostado Aí tá bom Deixa o like E se inscreva no canal Tá bom? O Lupita tá aqui Bom, beijos e até a próxima Beijos e até a próxima rikteno... Igual anos e ser... E aí E aí